Já é um grande mito aquele papo de que artista não ganha dinheiro, né? Ah, seu primo virou advogado, virou engenheiro, vai ficar melhor que você? Nada a ver isso daí, eu posso te provar isso de várias formas, mas o melhor delas é te ir profissionalizando pra que você mesmo faça seus 4 ou 5 dígitos com as suas artes. Conheça agora meus cursos completos de Photoshop, que vai do básico ao avançado, sobre edição e manipulação de imagens. Clica no primeiro link da descrição, conheça tudo, converse comigo pelo Instagram se for necessário, mas vamos nessa agora então pro nosso vídeo. Bom galera, bem-vindos. Vocês sempre ficam muito ansiosos em aprender esse tipo de vídeo, e eu também, né, de falar sobre eles, é bem óbvio, basta olhar no meu portfólio e você vai ver o quanto que eu gosto, né, de falar sobre esse assunto. Porém, se esse vídeo aí, esse conteúdo nele for produtivo, for importante pra você, então deixe também o seu like e principalmente o seu comentário, isso daí é sim muito importante pra mim e eu sempre fico aqui super, super agradecido. Eu vou separar esse vídeo aqui até mesmo em 3 etapas, pra ele ficar bem explicadinho mesmo pra vocês. A primeira parte vai ser então a parte técnica, vamos aprender a construir a sua técnica. A segunda parte, vamos aprender então a concepção, de colocar realmente o que é a mão na massa. E a terceira parte vai ser uma finalização e também uma dica muito importante que eu vou deixar pra vocês, beleza? Então vamos nessa agora, começar aprendendo a sua técnica. Bom, pra isso daí eu sinto me dizer, mas vai ser alguma coisa bem complicada, nós vamos precisar fazer algumas contas e somar algumas técnicas e ferramentas até conseguir chegar no resultado final, tá? Claro que não, né? Pra você que me segue no canal, sabe que aqui tudo é muito simplificado e a vida no Photoshop, ela pode ser realmente muito mais simples. Pra gente construir então a sua técnica, basta a gente ter aqui uma cor sólida preenchendo toda a nossa imagem. Nesse caso eu vou estar utilizando até mesmo o Solid Color. É uma ótima ferramenta porque nós podemos fazer alterações nele no futuro, né? Eu vou colocar aqui a cor que eu quero, como por exemplo a cor azul mesmo, um pouquinho mais aqui perto do Cian, do que do Magenta, né? E eu posso dar ok. Então nesse momento eu tenho uma cor preenchendo toda a minha tela. Isso daqui não é nada importante pra gente, né? Portanto eu preciso conseguir então agora mesclar esse efeito junto com a nossa fotografia. Pra mesclar isso é sempre muito simples, basta a gente utilizar aqui o nosso Blend Mode, como por exemplo o Blend Mode Screen. Agora sim eu tenho a cor azul, né? Preenchendo toda a minha tela, porém agora ela está mesclando junto com a nossa imagem principal. Perfeito! A partir desse momento eu vou então inverter essa minha máscara, então aperto o Ctrl, Cmd, mais I, porque depois nós vamos estar aplicando esse efeito em lugares super determinados, né? E eu vou também simplificar o nosso processo, tá? E vou duplicar ela várias vezes aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, através do comando Ctrl ou Cmd mais J. Beleza! Feito isso aprendemos a construir a técnica e vamos passar pra próxima etapa, onde vamos então aplicar tudo esse efeito aqui na nossa fotografia. Bom, a partir desse momento nós chegamos então na parte mais fácil e também divertida, pelo menos pra mim, onde nós vamos então selecionar nossa máscara. Pode pegar o seu brush na cor branca, deixa o seu brush um pouco mais suave aqui no seu Past e no seu Flow, tá? Coloquei 50% e 63%, mas pode definir aí de acordo que for melhor para o seu caso, tá? Nunca se esqueça disso. E agora a gente vai trabalhar então e selecionar, né, qual que vai ser a área que eu quero aplicar esse efeito. No caso, eu vou querer fazer isso daqui nos olhos. Quero que os olhos aqui, eles sejam azul e a gente vai chegar a transformar ele então um pouco mais neon, né? Pra isso então, eu vou trabalhar com o zoom um pouco maior, com o meu brush um pouco menor. Isso porque eu tenho uma paciência e, claro, eu quero também um arquivo completamente profissional, né? Então, é algo que eu aconselho e muito pra que você faça também. Sempre trabalhe com o zoom um pouco mais próximo e com o seu brush um pouco menor pra você ter um controle, né, bem interessante. Feito isso daqui no meu primeiro olho, eu venho para o segundo. É legal que você preste atenção no formato do olho, tá? Porque assim a gente vai ter diferenças, né? Você vai ter que seguir exatamente a informação que já existe aqui na sua imagem. E agora sim a gente pode pular para o próximo, então, Color Fill. Aqui nesse Color Fill, vou deixar ele até um pouco mais iluminado. E olha só que interessante, né? A grande vantagem de utilizar ferramentas nativas aqui do Photoshop é que eu sempre posso estar modificando, né, depois no futuro. Então, vou deixar ele um pouco aqui, ó, mais branco. Vou dar um Enter, seleciono de novo a sua máscara, já tenho o meu brush na cor branca e eu venho dando uma outra pincelada aqui nos meus olhos. Feito isso daqui agora nos olhos, nós vamos ter, então, criar e ampliar, né, toda essa história aqui para o restante da nossa imagem. Ou seja, todo o restante, o cabelo, ou então, no seu caso, né, caso tenha elementos, caso tenha um personagem ou o que seja, né, você vai ter que aplicar esse efeito para que ele realmente esteja recebendo ele, né, para que seja realmente natural e também realista. Então, para isso, nós vamos estar utilizando essas outras layers aqui, né, onde eu vou ter um controle e uma separação bem interessante deles. Eu não vou estar mostrando aqui tudo, porque senão ficaria um vídeo extremamente muito longo. Mas você pode até mesmo fechar aí seus olhos e quando você abrir ele, né, já vai estar completamente pronto. Então, aqui eu já tenho o efeito todo aplicado no personagem e também aqui tudo separadinho para a gente em layers, onde eu tenho um controle para deletar ou então modificar alguma coisa bem específica, né, como, por exemplo, o fio de cabelo, caso você não saiba fazer o fio tão bonitinho assim como o Rafael Roussano, ainda não participou dos cursos, né, para aprender tudo isso, mas então você pode simplificar dessa maneira. Você vai fazer o seu fio um pouco mais grosso mesmo e depois na sua layer você vai pegar o brush na cor preta e vir deletando, então, somente aqui as suas pontas. Assim você vai conseguir também uma suavidade bem interessante, né, você vai perder alguns fiozinhos e outros, vai precisar separar aqui mais layers e criar mais fios depois também no futuro, né, vai dar um pouco mais de trabalho, talvez, mas assim você tem também um controle bem maior, né, de todo esse efeito aplicado. Feito tudo isso, então, já expandido e colocado o efeito em todas as áreas que você queria, né, a gente vai selecionar, então, todas essas camadas aqui, eu vou apertar o Ctrl, Cmd, mais G para deixar em um grupo, eu vou deixar aqui, ó, blue, por exemplo, para a gente já deixar bem separadinho. E vou também dar continuidade, agora eu vou colocar uma outra história, né, vou colocar agora uma cor um pouco laranja, gerando um pouco de contraste também nos dentes do personagem, talvez, e você pode escolher também fazer onde for melhor para você, né. E vamos fazer o mesmo processo que eu fiz lá no blue, né, então eu vou inverter a máscara, duplicar layer várias vezes aqui e a gente vai chegar exatamente nesse resultado. Bom, aqui eu já tenho, então, um contraste bem interessante, uma história também muito mais ampla, né, na imagem, ela fica cada vez mais divertida, mais dinâmica também. Vamos chegar agora, então, na parte da finalização e até mesmo também depois na dica bem importante que eu vou deixar no final. Para a gente fazer a finalização, caso você tenha uma imagem muito iluminada, tá, principalmente se tem um desenho feito no papel branco e está tudo muito branco na sua imagem, você pode, então, aqui, ó, já temos os grupos todos separadinhos e a nossa imagem original, né. Então, clicando na imagem original, você vai abrir aqui um brightness e contraste, então, o brilho e contraste, e você pode também descer aqui os seus brilhos até que fique interessante a imagem a ponto de não perder informação, como aconteceu aqui com a minha, né, os pretos ficaram muito pretos e eu acho que mesmo voltando aqui, ó, o meu contraste também não voltou ainda essa informação. Então, portanto, na minha não foi o melhor caso, né, mas, novamente, falando, se a noção tiver um papel branco ou muita área aqui iluminada, vai ser interessante criar também aqui esse brightness e contraste, tá, beleza? E agora sim, vamos chegar, então, na dica final que vai ser ampliar por fim, né, todo esse efeito, criando agora um pouco mais de glow. A gente pode até mesmo, ó, já colocar tudo isso daqui dentro de um grupo, tá? Vou colocar, por exemplo, light, e vamos colocar aqui uma cor red, ou do jeito que você preferir, e a gente vai aplicar agora o glow separadamente nos dois grupos. Para isso, tem várias formas, tem várias técnicas, eu mesmo já falei várias coisas aqui no canal, e aqui eu vou utilizar exatamente dessa forma. Vou clicar duas vezes aqui no meu grupo para abrir o nosso layer style, e a gente vai aplicar agora um outer glow. Então, clica aqui nessa penúltima opção, que, se eu não me engano, em todas as versões de Photoshop é a penúltima opção, e a gente vai colocar exatamente essa configuração, né, eu coloco aqui uma cor laranja, tá? Uma cor laranja mesmo. O blend mode, screen, ou pode brincar com outros também. O opacidade, um pouco mais baixo. Eu vou deixar ele aqui um pouco mais alto, somente para a gente configurar o restante, que vai ser aqui o spread em zero, e o size, que vai definir o quanto que essa luz ela vai estar irradiando, né? Posso colocar um valor mais baixo, posso colocar um valor mais alto, vou colocar aqui, ó, 117, talvez um pouco menos, 90, e agora sim, eu abaixo o meu opacity. Posso dar ok, e vamos fazer exatamente a mesma coisa aqui no blue. Clico duas vezes no meu grupo, aplico aqui o water glow, coloco a cor azul, agora nas suas cores, né, e a gente já tem o resto configurado para a gente. Eu posso ver até mesmo o antes e o depois, e eu vejo que eu tenho aqui, então, um pouquinho ainda mais de glow, que vai expandindo, né, todo o efeito que a gente já aplicou. Bom, então dessa maneira, eu tenho aqui o efeito aplicado, e o meu arquivo completamente muito bem organizado, dando para entender aqui perfeitamente o que cada ferramenta, ou então o grupo faz, né? Você deve também expandir toda essa ideia, né, aplicando cada vez mais lugares que você conseguir identificar, como por exemplo, aqui na arma dele, poderia ter muito mais, identificando então, onde que esse glow, né, estaria afetando pelo seu personagem, pelos seus elementos, tá? Mas é isso então, né, eu acredito que vocês conseguiram aprender tudo que deve ser feito para você ter então esse novo tipo de arte aqui no seu perfil. Eu agradeço muito pela sua participação, principalmente se você deixou aí um comentário, tá? Muito obrigado pelo esse apoio, vamos estar interagindo, vamos estar conversando por lá, isso daí é muito importante, é muito divertido também. Agradeço, galera, muito obrigado, e a gente se encontra no próximo vídeo. e a gente se encontra no próximo vídeo.